A pesquisa para a elaboração dessa exposição foi muito ampla. Na verdade, acho que ela vem sendo feita aos picados nas últimas duas décadas. São viagens que eu tenho feito a várias cidades do país, muitas vezes para dar palestras. Eu aproveito um espaço nessas visitas para fazer pesquisas nas regiões, nas feiras lindas, nos mercados populares, nas ruas. E é uma pesquisa demorada porque são coisas que estão dispersas. Não estão em um lugar, não estão à venda em um lugar, não estão num museu, não estão em ateliês de artistas. Então, na verdade, é um esforço para tirar toda essa riqueza muito grande da invisibilidade a que ela muitas vezes está condenada. Ao longo da pesquisa, eu fui encontrando vários objetos que me marcaram de forma muito significativa. Um deles é o trabalho do seu Fernando Rodrigues, que é já falecido, criador da Ilha do Ferro, no garejo, no interior de Alagoas, às beiras do rio São Francisco. E ele cria móveis com galhos retirados das árvores ao redor da sua casa. É um trabalho muito bonito que tira partido desse material que está à mão dele. Ainda em Alagoas, uma outra coisa que me marcou muito foi o carrinho de um vendedor de quebra-queixo. Todo colorido, mostrando que no design popular a forma atende perfeitamente a função para qual o objeto foi feito, mas a forma vai além, a forma segue a emoção, ela expressa uma poesia. E isso está muito presente nesses dois trabalhos que eu mencionei. O que é muito bacana da gente ver é que essa capacidade de criar, a capacidade de resolver um problema através de um objeto, de um artefato, ela não é privilégio das pessoas formadas, das pessoas com universidade. Na verdade, essa é uma atitude que está muito difundida, todos os indivíduos têm essa capacidade, mas essa atitude está muito difundida, especialmente em sociedades como as brasileiras, que são sociedades que vêm da precariedade, muitas vezes as pessoas sem acesso ao mercado de consumo, estão tendo que fazer coisas para resolver problemas imediatos que elas têm. E o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas que venham até aqui passem a conhecer e, portanto, a respeitar essa imensa sabedoria criativa do povo brasileiro. E o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas,